Música Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com o Crazy Uau, com o... Com o quem? Com o cuequinha Não É sim Não É sim Não É sim, tá de cuequinha, eu tô pelado, eu vou atrás Não, eu vou atrás, sai Não, 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 eu vou atrás Vou tomar banho de sunguinha, de sunguinha Tô de sunga aqui, eu tô dando um rolezão aqui de sunga porque eu sou desse Mano, a sua esquenta muito feia, Luiz Felipe Mano, olha pra tua Mas eu tenho um motivo Não, pera Tu tem um terno embaixo da tua pele Certinho, não, tá certinho, não tem problema não, tá certinho Mano, tu tem uma cueca? Eu tenho uma cueca gostosa pelo menos, é, tu tem um terno embaixo Cadê a sua camisa e seu boné? Não tá tendo Não tá tendo na lojinha? Não tá tendo na lojinha Então galera, a gente vai entrar aqui na partida e o Luizinho vai ter que ensinar Porque a gente tava jogando a tarde, mano, a gente deitou Fala aí, Luizinho É, meu Só que eu comandou, né Palmas pra você Você merece o tipo de pior namorado do mundo Ah, o quê? Isso aí Sai daqui, seu cachetinho O Luiz morreu Ainda bem É assim então? Sempre foi, eu sei que não percebeu Só me iludiu? Não Caiu no conto da ilusão? Caiu, sempre cai, né? Você não sempre cai Então a gente já volta, galera Bom, galera, voltamos aqui Vamos minerar, Luiz Minera pra mim que você é meu escravo Eu não quero minerar nada não, sai Escravo Não, eu sou minerador Você é minha mineradora Eu sou pescador Peixeiro? Não, pescador Peixeiro? Pescador que não é peixeiro, nem peixe Não pega os ouro, Luiz O ouro é meu Sai, ô Eu sou Mano, você não tá pegando os meus ouro, né? Eu tô pegando as esmeraldas Por que você tá pegando as esmeraldas? Porque eu sou desses Ah, você gosta mais de esmeralda? Então, olha só recalcada Gata, você não é vena extreme Mas eu te daria um ouro Gata, me chama de Wolf Vem ser meu Luiz Não É sim, é melhor cantar da baladinha Cala sua boca Boa, diz que o Luiz já usou essa Ah, tá bom, Zezinho Não deve ter usado não Nada a ver, irmão Gata, me chama de Chaves Ué Ué, vem ser minha chiquinha Largou Largou Mano, aquele vídeo que tu não assiste no seu canal Foi o melhor vídeo, juro, mano Melhor Galera, a gente fez um vídeo pro canal do Luiz Mano, muito legal Eu vou deixar na descrição pra vocês verem Mano, muito legal Muito, 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 muito Só que a minha cantada era melhor, né? Tá bom, Cláudia Senta lá, vai Boatos que foi feito em fatos reais Baseado em fatos reais Nada a ver, irmão Nada a ver, irmão Nada a ver? Só por Deus Só por Deus Ai, Luiz Ô, ô, quer saber? Palmas pra você O Luiz me esqueceu, pessoal Mentira Tô que não fala mais O UF tá namorando, gente Falar a verdade pra vocês O UF tá namorando Tá namorando Por isso que ele não posta mais vídeo decente Só tá postando essas coisas Porque ele não tem mais tempo pra gente Só tem pra namoradinha Mentira, mentira Verdade, verdade Verdade Mentira Não nega, não Mentira 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 Tudo mentira Mentira Tudo mentira Luizinho, eu não vou falar nada do Luiz aqui, né? Que depois eu sou o errado É, fica quieto aí Vai lá O quê? O que você falou? Ah, Timbum Aquele castelinho bonitinho Mano, tu pegou toda a esmeralda Agora eu tô sem espada, velho Peguei, peguei Se reclamar, pego mais também Pego a esmeralda Sua irmã Tudo Oi? Mano Tô namorando a tia do Luiz, galera Mano, come uma espada pra mim, vai? Não Vai Luiz Felipe Quer comprar uma espada? Não Compra logo Ah, mano, quer saber? Palmas pra você Mano Você não pegou tudo os meus negócios Só pensei, viu Luiz Felipe? Ah, calma essa boca Só pensei, viu? Nossa, nem tô com muita emocionada não Você que tá, viu fera? Tó 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 Então você é o zoeiro então, né? Tó Tá Mano Eu vou te dar um murro Eu vou te dar um murro Por quê? Vai ver o tá Tá Mano Luiz odeia quando eu falo tá Nossa, eu tenho nojo de quando falar tá, velho Por quê? Porque tu tinha que morrer Tá Mano Mano Ô, juro que não tem coisa mais chata no mundo que uma pessoa falar tá, velho Tá Fala o que quiser Fala que eu sou feio, fala que eu sou chato, mas não fala tá Tá Mano Você merece, Luiz? Sabe o quê? Eu mereço um prêmio por te aguentar Mas e o Luiz? Morreu Não morreu não Luiz, vem cá Um beijo Não, vou ficar aqui já na esquininha pra matar esses caras aqui Vamos tomar a poçãozinha? Não, não quero A poçãozinha do amor Não, sai Amor A gente vai se amar Sai daqui, seu cachorro Vem, 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 vamos, 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 vamos Quer saber? Vem, 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 vem Mano Mano Você não fez isso, né? Lógico que eu fiz Vai, vamos Eu vou matar todo mundo, sai, Luiz Quer saber? Eu vou mostrar pra você, vai Vamos já nesse aqui da frente, né? É óbvio Pega, pega, pega Ih, ele é um coala, Luiz O que faz isso? Nada, só porque Ixi, vou morrer, Luiz Corre, corre, corre Vou morrer, Luiz Corre Luiz, mata Luiz, Luiz, vou ir Vamos conseguir Luiz Calma, calma que eu cheguei Cheguei por trás Ai, morri Morri também Onde? Vem, vem, vem Vai, 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 cadê? Ai, Luiz, molhou já Molhou, molhou Vamos Já vai, já vai, já vai Luiz, é real, Luiz, é real Luiz, Luiz, Luiz Matei um? Matei os dois, né, Luiz? Ah, seu papafreg, safado Você pegou a cabeça Não, matei, peguei Pegou na minha cabeça, Luiz Calma essa boca, ó Ah, peguei um negocinho ruim Tchau Ô, era o que? Tô, essa daqui é a sua É com sharpness E aspecto de flamejão Ah, que lindo Vou mandar os caras Vai, vai, vai Cadê os caras? Cadê as inimigas? Cadê as inimigas? As inimigas? Cadê? Cadê? As amigas do Luiz? Cadê? Ah, achei, 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 achei Vamo, 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 vamo Luiz, Luiz Eu tô tirando pra VP aqui com o cara Cadê você? Achei Matei Matou, boa Tá, os itens, beijo, falou Já assorta, né? Um urso, um urso, Luiz Matei Não matou, não Morreu Ai, que filho da mãe, velho Luiz Ah, não dá pra dar ra... Não dá pra rir Mano Que que eu falei? Não dá pra dar hit, velho Pega ele, Luiz Tentando? Ui, recalcado Mano Mano, ele morreu, velho Que cara burro, mano Parece até o Ulf, velho Parece o Luiz Me dá os itens Que é tudo meu, velho Nossa, velho Sai, eu peguei a cabeça Se ferrou Eu tô com duas cabecinhas Você é o zoeiro, então? Eu sou o zoeiro Mano, eu quero uma espada boa, velho O zoeiro é o zoeiro Mano Mano Vai, vem uma espadinha boa, vai Nunca te pedi nada, velho Não, deixa eu ver Você vê coisa boa aí? Não Vem, Luiz Vai abrir outra, vai Vamos Um break e sharp no Luiz Um Eu tô com várias pets Eu vou jogar Eu também A bebidinha que pisca em nós O bebidinho do amor, vai Vai, vamos logo Cadê? Onde que quebrou? Outro lado lá, vai Vai, onde você quiser, vamos Isso aí Atrás de mim, então vem Vem, querida Vem Bora, então Onde peixe? Onde, 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 onde? Ali Do que lado? Ali 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 Ele falou que o oz é real Não é real, vai Vai logo Pega esse filha da mãe, mano Eu tô indo atrás deles Tá com flash, você não tá vendo? Nossa senhora Tá rebentando Ah, mano Quem em pleno 2015 ainda usa água, velho Pega ele do lado que eu pego do outro, vai Mano, Luiz Ele tá correndo aqui Você deixou ele escapar? Nossa senhora Ó as treta Me derramão Matei já um Pega, 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 pega Botei fogo Eu botei fogo, né, Luiz Felipe? Já vai também Matei outro Dá boost, dá boost, dá boost Vem, vem Vamos pegar esse cara Luiz, tem mais dois caras só Vai, vai Botei foguinho E eu tô botando foguinho? E eu tô matando esse cara? E eu tô matando esse cara? Ok, um hotel mais bonito, hein Então sou eu Eu não vou deixar matar ele, você tá ligado, né? Mano Fogo Eu botei o 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 fogo Mano, eu vou matar esse cara Mano Pega, vem, aqui A mina Agora o jogo virou Parece que o jogo virou, não é mesmo? Luiz Morre, morre Morreu? Morri Jura? E ela tá full com vida ainda Sai fora Tchau Parece, Luiz Que o jogo virou Socorro Eu botei o último Eu botei o último Vem Mano O que você compra do... Nossa, Luiz O que foi? Só os manos no meio Mano, no meio Bate os primos, bate nos primos Bate, 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 bate Já matei um Matei um Valeu, falou Valeu, valeu, valeu Matei outro Luiz, Luiz, Luiz Luiz, Luiz Felipe Luiz Felipe Corre, corre, corre Ah, me help Me help Corre, Wolf Me help Tô chegando em três Me help Valeu pelas coisas Você me matou? Hã? Você que matou ou que eu matei? Você que matou Mano, como que eu fiz esse efeito? Eu também não sei, eu vi Tá, tem uma cabeça aqui Vamos lá, um Ah, não O que foi? Nossa, Sharpness 3, Luiz Valeu, moleque Valeu, valeu Valeu Sharpness 3? Uhum Valeu, Luizinho É? Palmas pra você Parece Droga Sharpness 3 também Juro? Juro Aqui o cara, aqui o cara Pega, pega, pega Pega, pega Nossa, tadinha do cara Nem peguei a cabeça dele, não Mano Você não tá roubando as minhas cabeças, né, Luiz Felipe? Eu acho que eu tô Mano, pra que você comprou outra de espada? Você já tem uma Sharpness 3? Veio de foguinho Mano, mano, você tem demência, Luiz? Tenho, tenho E aí, o que você vai fazer? Vou pegar sua tia Igual eu fiz com a sua irmã Tia do Luiz uma gata Lutalha foi real? Será? Foi Sempre é, né? Sempre é real Eu vi outra coisa, né? Um cara morgado Um cara deitado na cama Nada a ver, irmão Nada a ver, né, Luiz Felipe? Mas Lutalha foi real, acho que importa Eu, tipo Eu também Tipo, mas fica com um cara Tá, vai cair a parede Nossa, luta um disto ainda, velho Tem parede, né? Tem, vai cair essa daqui agora Vamos, vamos, vamos Poçãozinha do amor Que amor? Na rua não tem amor Ah, eu acho que tem Na rua tem o Luiz Ah, mano Os caras tão focando em mim Cadê você? Vou morrer Juro? Juro Cadê você? Correndo Aonde? Me fala exatamente Nossa base Tá, tô indo Tô colando na festinha, calma Tá colando na festinha? Tá de carro? Tô, tô, tô Tô chegando Tô colando Eu tô vendo Tá lutando com dois Wolf Você vai morrer, Wolf Calma Vou morrer Calma, eu tô atrás Mas eu tô atrás Ah, morreu Vai Luiz, vai Luiz Ah, não vai dar Não tá tendo Ó, não tá tendo Você é muito ruim, Wolf O Luiz já foi mais real Você já foi bem melhor, Wolf Luiz, não foi Você é ruim, você é ruim Me beija Não, você é ruim Tô triste Você é muito ruim Bom, galera O Luiz não conseguiu fazer nada O Luiz O cara que morreu duas vezes no joguinho Ainda quer fazer O que você fez no joguinho? Matei um monte Fiquei em segundo Eu sou mais bonito Eu sou mais tudo E o mais gordo também, né? Mais viado Mais chato É, mais viado Vamos combinar aqui que é você, né? Ah, olha pra essa cara Você já descobre que você é que é você Ah, você tá loiro Você não, né? Eu Só eu, né? Então é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais ver esse idiota aqui no canal Porque ele me esquece Vocês deixem nos comentários Mentira, ou você tá namorando e esquece dos amigos Mentira Mentira O olfate Mano Eu vou ter que falar uma coisa aqui também? Não, falou, gente Abraço É nóis Te amo, tá bom? Não, 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 não Muita luz Eu, Chipo Tchau, tchau.